Ai gente, esses dias tá muito quente. E o pior de tudo é que a minha mãe sempre me obriga a levar essas tortas de massa super quentes pra escola. Falando nisso, cadê a Amethyst? Oi, oi, galera! Oi, Amethyst. Perguntinha aleatória. Como é que você não tá sentindo calor? E como é que você não tá suando? A sua casa é muito longe. E debaixo desse calor ninguém aguenta. Ora, gente, é que antes de sair de casa, eu fui dar uma nadada na minha piscina nova. Você disse piscina? Ah, sim, por quê? E ainda por cima, a minha mãe tinha dito que eu poderia levar um dos meus melhores amigos pra ir dar um mergulho. Mas eu ainda tô muito indecisa porque eu não tenho exatamente um melhor, melhor amigo. Olha, Amethyst, por que você não pega essa torta super gostosa pra comer enquanto se decide? É porque é que você não tinha dito que não gostava dessa torta e não aborrece. Ah, muito obrigada, mas eu estou mais afim de brownie. Ah, pode pegar. É do Big Macintosh, mas se quiser, fica. Aproveita e pode sentar nessa cadeira super confortável. Ah, muito obrigada, mas ainda não é o suficiente. Deu uma vontade de tomar um chazinho gelado. Não se preocupe. Uau, a foto é ché prestativa. Talvez eu leve ela pra minha piscina. Não se eu chegar primeiro. Ah, ah, eu que vou. Nada, nina, não. E vocês? Não vou trazer o chazinho gelado pra mim, não? Tá bom, avô, mas não é pra pegar chá gelado. Me solta, eu peguei primeiro. Não fui eu, fui eu. Ah, ah, me solta. Tisque, tisque, tisque. Isso tá ficando triste. Olha só vocês, brigando que nem um grupo de animais por causa de uma piscina. Não é só uma piscina, é a piscina da Amethyst. Piscina, piscina da Amethyst, balde d'água, é tudo a mesma coisa. Ah, mas nesse calor até que vale a pena. Gente, é a Amethyst, vocês não podem confiar nela. Tá bom, só cita uma vez que a Amethyst mentiu pra gente, só pra gente fazer chantagem. Lembra daquela vez que ela falou que quem pegasse a fatia de bolo maior iria pra casa do tio dela, já que ele é um milionário? E quando todo mundo chegou lá, percebemos que ele só trabalhava numa fazenda de milho. Tá ok, essa não foi legal. Ou daquela vez que ela falou que iria levar todo mundo pra uma galeria de arte e se desse notas boas pra ela. Mas quando a gente foi ver, era só apenas a casa dela cheia de desenhos horríveis. É, você tem razão. Acho melhor a gente parar. Meninas, eu não quero mais chá, agora eu quero refrigerante. Eu sei onde a professora Charlie guarda o refrigerante. Eu vou chegar primeiro, não... Ai, por que eu ainda tento? Ai, ai, que demora. Aqui está, Amethyst. Eu não sabia que tipo de refrigerante você queria, então eu trouxe o frigo ao bar inteiro. Que legal, Applejack, mas agora eu já perdi a sede. Vamos pra aula. Hum, mas e o refrigerante que eu trouxe? Eu tô avisando. Ai, eu disse, não, não, eu fui muito só porque acabou a sua margarida e dei. Ah, Amethyst está, eu já falei mais de um buzilhão de vezes pra você parar de conversar na aula. Você está de castigo. Ah, que porcaria. Ah, professora, não era a Amethyst está que tava conversando na aula, não, 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 não. É que eu pedi pra Twilight começar a conversar com ela. Então, se é assim, Beryshine, você está de castigo. E já pra sala da diretora. Tudo pela sua piscina. Muito bem, alunos, eu vou ali rapidinho e quando eu voltar eu vou corrigir o dever de casa. Ah, porcaria, eu não fiz o meu dever de casa porque eu estava muito ocupada na minha piscina. Não esquenta a cabeça com isso, não. Aqui, pega o meu dever de casa e se quiser pode só apenas colocar o seu nome. Valeu, Minuet. Eu sou a Magneta, Minuet é minha irmã. Tá, tá, Minuet, só deixa eu copiar aqui. E assim, eu já tô um passo mais à frente. É só eu continuar assim até o fim de semana e ela vai me... E achar que eu sou a melhor amiga dela e vai me levar pra piscina. Eu não coloco muita fé nisso, não. Sério, ela te chamou de Minuet. Ah, não liga pra isso, não. Ai, droga, eu esqueci minha caneta em casa. Aqui, uma caneta pra você. Eu não me importo se eu posso ficar o dia inteiro sem fazer as minhas tarefas porque eu tô sem caneta, mas tudo pra você. Muito obrigada. Amanhã mesmo eu prometo que eu vou falar quem vai ir pra piscina comigo. Yes, eu aposto que vai ser eu. Nem pensar, claro que ela vai me escolher. Tudo isso a gente vai ver amanhã. Ai, pessoal, vocês também estão animados pra ver quem a Metista vai escolher pra ir na piscina? Bom, acho que vocês não devem estar animados porque é claro que ela vai me escolher. Ah, 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 é claro que ela vai me escolher. Nem pensar, ontem a minha mãe ficou com raiva de mim por uma coisa que eu não fiz por ela. É claro que ela vai me escolher. Aí vem ela. Oi, gente. Ah, oi, a Metista. Então, você já escolheu? Já escolheu o quê? É, você sabe, você já escolheu. Você sabe, você não deve ter esquecido de uma hora pra outra. Ah, é, a festa na piscina. Hum, eu ainda tô meio indecisa. Mas, eu garanto que eu vou levar pra minha piscina quem fizer... O quê? Mas isso é tosqueira. Ninguém vai fazer. Eu vou! Isso, isso. Estão indo muito bem. Ah, cadê o Brownie? Ah, muito obrigada. Ei, ô Minuete, eu não tô ouvindo você gritar. Tem certeza? Porque isso é meio constrangedor. Vai, vai. Se quiser nadar na minha piscina. Ah, meu triste é melhor. Ela é bem linda. Isso, agora repita isso. Até a aula acabar. Ah, mas tá bom. A Metista é a melhor. Ela é bem linda. Mas é, com certeza, ela vai me convidar pra ir na piscina. Ah, não adianta as coisas não. Amanhã, quando a gente for aqui na escola, eu com certeza vou falar quem vai. Aham, sei o que você tá falando há três horas direto. Ah, não. Mas dessa vez é uma promessa. E você sabe que eu nunca descubro uma promessa. Ah, já tá na hora de ir embora. Tchau, meninas. Até amanhã, quando eu fizer a minha decisão. Tchau, Metista, sua linda. Tá bom, gente. Agora é definitivo. Ela tá enganando vocês. Como sabe? Gente, hoje é sexta. Amanhã não vai ter ninguém na aula. E ela tinha dito que amanhã, aqui na escola, iria fazer a decisão. Ou seja, vocês foram tapeadas. Ah, vai ver que ela perdeu a noção do tempo. Que perdeu a noção do tempo? O quê? Hoje mesmo eu perguntei pra ela que dia é hoje e ela falou sexta-feira. Ai, tudo bem. Não tem como esconder os fatos. A gente foi enganada pela Metista. Mas e agora? O que vamos fazer? É, porque afinal, eu acho que ela nem vai convidar a gente pra piscina. Ela pode não convidar, mas podemos entrar de penetras. Hum, boa ideia. A Metis, abre essa porta agora. Quem é? Ela, Tukesky e o grupinho de meninas que você enganou. Desculpa, eu tô ocupada. Volta outra hora. Eu não vou sair daqui até você nos deixar entrar. Pode tentar. Eu não vou abrir. Ah, é? Então eu vou arrombar essa porta. Quem é que tá dizendo que eu vou arrombar minha porta? Ah, são suas amiguinhas da Metis Star, né? Ah, olá, senhora Amethys. Você poderia falar onde a Metis está? Ah, sim. Ela tá brincando na nova piscininha que ela ganhou. Podem entrar. Quem diria que você é tão diferente da tua filha? Ah, que isso. Eu vou mostrar pra vocês onde ela está. Ali está ela. Não é bonitinha ela brincando com a piscina nova? Oh, a Metis Star, tem umas amiguinhas aqui querendo brincar com você. Quem é isso? Ah, meninas. Eu não tinha dito que iria falar que iria nadar na minha piscina amanhã na escola? Amanhã nem tem aula, sua mentirosa. E é por isso que a gente invadiu a sua casa. Invadimos? Foi a mãe dela que deu a gente entrar. Não aborrece a pôr Jack. E detalhe, você não tinha dito que era uma piscina? Eu não disse que era uma piscina. Eu falei que era a minha piscina. Ou seja, se ela é minha, quer dizer que só eu cabo aqui. Então, sorria para a câmera. Pra o quê? Eu só quero ver a reação de todo mundo ao saber que a sua piscina é uma fraude. O quê? Não, apaga isso e enviar. Prontinho. Vamos, meninas. Já podemos ir embora. Agora que a gente já conseguiu a nossa vingança. Espere, não. Voltem aqui. Apague esse vídeo. Eu vou atrás de vocês. Ai, droga. Eu entalei na minha piscina. Ei! Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com os amigos e familiares. Tchau. Até os próximos vídeos. Gente, eu gostaria de mandar um beijo para duas amiguinhas minhas do Instagram, que são a Maria Cecília e a Vitória Pereira. Um beijo para vocês duas. E se quiser bater um papo comigo, é só não me seguir no meu Instagram, o Laura...